Em meio às despedidas dos vereadores que não se reelegeram e o balanço das atividades do Legislativo Municipal deste ano aqui na capital, a última sessão da Câmara de Vereadores de Campo Grande ainda tem uma polêmica para ser votada. É referente ao salário do próximo prefeito que deve ser reajustado e vai ser feito por decreto legislativo, contrariando a vontade de Alcides Bernal que tem se manifestado contrário à medida. Este aumento tem impacto direto na remuneração de auditores fiscais e procuradores municipais que tem ganhos de produtividade perdidos nos últimos anos porque o salário do prefeito é o teto para todo o funcionalismo municipal. As categorias pediram para que o reajuste fosse de 72%, mas os vereadores negociam um índice em torno de 31% para que não haja maior impacto na folha de pagamentos. A decisão final sobre esse assunto deve ser votada ainda na sessão de hoje. Euclides Fernandes para o SBTMS Primeira Edição.